Tu me ama mulher Tu me ama mulher Então troca Hoje nada me aborrece, hoje não vai ter caô Sabe o que a novinha disse pra mim, que vai me dar o cu como prova de amor Se me ama, então prova debaixo do cobertor Sabe o que a novinha disse pra mim, que vai me dar o cu como prova de amor Prova de amor, prova de amor, vai me dar o cu como prova de amor Prova de amor, prova de amor, vai me dar o cu como prova de amor Se me ama, então prova debaixo do cobertor Baby, baby, you're a firework Come on, show em what you're worth Make him go, ah, ah, ah As he shoot across the sky Baby, baby, you're a firework Come on, show em what you're worth Make him go, ah, ah, ah As he shoot across the sky Se me ama, então prova debaixo do cobertor Baby, baby, you're a firework Come on, show em what you're worth Make him go, ah, ah, ah As he shoot across the sky Baby, baby, you're a firework Come on, show em what you're worth Make him go, ah, 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 ah As he shoot across the sky Hoje nada me aborrece, hoje não vai ter caô Sabe o que a novinha disse pra mim Que vai me dar o cu como prova de amor Se me ama, então prova debaixo do cobertor Sabe o que a novinha disse pra mim Que vai me dar o cu como prova de amor Prova de amor, prova de amor Vai me dar o cu como prova de amor Prova de amor, prova de amor Vai me dar o cu como prova de amor Se me ama, então prova debaixo do cobertor Baby, baby, you're a firework Come on, show him what you're worth Make him go, ah, ah, ah As he shoot across the sky Baby, baby, you're a firework Come on, show him what you're worth Make him go, ah, ah, ah As he shoot across the sky Se me ama, então prova debaixo do cobertor Baby, baby, you're a firework Come on, show him what you're worth Make him go, ah, ah, ah As he shoot across the sky Baby, baby, you're a firework Come on, show him what you're worth Make him go, ah, ah, ah As he shoot across the sky Hey, hey, hey